MÚSICA 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 Davi é sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Bacabundo vai chupar, chupar Bacabundo vai chupar, chupar Bacabundo vai chupar, chupar Bacabundo vai chupar, chupar É uma maconha com asas de maconha Pra toda semana ela pode secar Ela só tem 15 anos Só com os todos envolvidos Bacabundo vai chupar, chupar 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 É uma maconha com asas de maconha Pra toda semana ela pode secar Música Música Legenda Adriana Zanotto